E aí galera, mais um vídeo aí pro canal, desde já agradecendo os inscritos aí Olha o tanto de pomba que tá ali naquela árvore, 80 metros Queria agradecer 5.300 e poucos inscritos aí, vocês que estão se inscrevendo no canal O canal tá indo devagarzinho, mas não tá muito parado Tá 80 metros Se fosse tão bom de tiro eu vou derrubar um, mas eu vou tentar Se eu tento O tiro tá passando longe galera Mais longe mesmo Vamos lá Tá achando que tá dando dot direito Tô dizendo galera, caiu É isso que eu falo galera A questão do dot tava dando um dot à direita ali, dois dot Na direita Acho que a luneta não tá bem Bem fixada não Lá tem outra Lá tem outra Vamos ver Se cai também Mais ou menos aqui Se pegou mais embaixo Opa caiu galera Opa caiu galera 80 metros Dois já foram por sal ali Muitos vão dizer Ah tu é ruim no tiro Ah não sei o que que lá Aí Aí a Paulo Distrito Federal Júnior mandou mandar Os abates desse pra você Meu querido Ali tá mais ou menos 80 metros Mais ou menos não 84 metros No hand fight Atirando aqui na clicagem da West Hunter Não sei por que que tá dando Dois dot lateral É dois É um Vou tentar naquela de novo Já foi duas Só 80 metros Tem aquela Tem essa duas aqui Tem aquela dali Tem outra chegando ali Vamos ver se eu pego essa daqui Pode ver que eu tô usando Dois dot lateral Do lado esquerdo Dois ou um Vou galera Essa daqui pra ver Mais um Mais um pro fito galera Dois dot mesmo 80 metros Pra quem nunca fez Essa Esse sabate Dessa longe Juro hein galera 80 metros E aí meu amigo Júnior Ó Alegria que o cara não fica Usando a Strelok Pro Que o meu amigo Israel aí Tá me dando aquela força Também me incentivando A Atirar longe Meu amigo Nilton Também Me ajuda muito Sobre essa questão aí Já fiz Três abates ali 80 metros 80 metros Onde falho tá aqui Vou puxar pra vocês verem Dois dot pra ver É no segundo mesmo 80 metros Tem jeito não No segundo dot Vamos ver se tenta mais alguma É galera A imagem não tá muito boa não Mas Vamos lá Segundo dot Se ela bota mais A cara ali Olha lá Vamos ver Caiu Mais uma PCP Bima Customizada Top Essa aqui tá top Tô atirando com o slug Aí do meu parceiro Nito Forte abraço pra você E meu amigo E pela confiança É O chumbo TNT slug Já fiz ali Mais ou menos Acho que 5 4 abates A 80 metros A 84 metros Vou mostrar pra vocês Aqui agora Tirar o celular E mostrar no scope Aqui galera PCP tá aqui Ó o pé de árvore Aqui ó A 84 metros Vamos lá Ver se no hand Vamos lá Deixa eu botar aqui Fiquei mais Ficou ruim demais Vem porcaria Aqui ó Tá muita luz Olha lá Galera Deixa eu chegar Um pouco Pra frente Aqui Aí ó Emenda 84 Dá pra ver direito Não galera Mas é isso aí Beleza É galera Cheguei no pé de pau Aqui pra recolher As bichas Só aqui Já tem 3 Isso tudo foi 80 metros Viu Já tem 3 Aqui ó Eu tava Lá em cima Lá Ali tem mais Uma Vou recolher Eu acho que foi 6 Aqui Ou foi 5 É galera Eu acho que foram 5 Aqui mesmo Foi 6 Não foi 5 Eu procurei aqui Debaixo Não achei Aí galera As bitelas E aí E aí Obrigado.